Fala aí amantes da non-art, tudo beleza galera? O mangá que eu trago hoje é o Hokuto no Ken, é um shonen barra seinen, com roteiro de Buronson e arte de Tetsuo Hara. Foi lançado originalmente lá no Japão pela revista Weekly Shonen Jump, da Shueisha, de 1983 a 1988, tendo os 245 capítulos encadernados em 27 volumes. Um tempo depois, a série foi publicada em uma Extreme Edition, composta por 18 volumes. Essa edição aqui pertence à editora JBC, que foi lançada em julho de 2019. Essa série vai ser concluída também em 18 volumes, seguindo o modelo Extreme Edition, e atualmente já se encontra no seu quinto exemplar. Beleza? Vamos falar um pouco do plot, o enredo deste mangá, desta história. Situado em um mundo pós-apocalíptico, que foi destruído por uma guerra nuclear, a história se concentra em um guerreiro chamado Kenshiro, esse carinha aqui, sucessor de um estilo de arte marcial mortal conhecido como Hokuto Shinken, o que lhe dá a capacidade de matar a maioria dos adversários por meio do uso de pontos vitais secretos do corpo humano. Acompanharemos Kenshiro desbravando ambientes inóspitos enquanto dedica a sua vida a lutar contra quem ameaça a vida dos fracos e inocentes. Hokuto no Ken, galera, é basicamente um misto de artes marciais, ficção científica e distopia. Ou seja, amo muito tudo isso. E antes de começar mostrando aqui a arte, a edição em si, eu queria contar pra vocês a minha relação de antipatia ante esse mangá. Porque, veja bem, pelo menos pra mim, quando eu vi esse mangá, a capa, a JBC anunciando e tudo mais, e eu olhei essa capa aqui e eu, nossa senhora, que capa horrível, que desenho exagerado, né? Você pode ver aqui o cara com o pescoço largo, cabeça pequena, rosto fino, ombros largos, cintura de ampulheta. Cara, deve ser um exagero, deve ser horrível essa história. Eu nem pensei no desenho, eu pensei mesmo na história. Então, essa foi a minha relação. E eu paguei a língua. Eu estava completamente errado. Aqui vem a sinopsezinha, né, básica, do Roku do Noken, Pistole North Star, né, punho da Estrela do Norte. Aqui a lombada, bonita pra caramba, quando você junta os volumes, fica bastante chamativo, né, por conta desse nome aqui, e ela é branca, né, a lombada é branca. E vamos lá pra história, né, vamos ver aqui, na verdade, a parte de dentro, as primeiras páginas, como de costume de alguns mangás, vêm sempre coloridas, tá? Aqui a gente tem um sumário. Esse primeiro volume contém 13 capítulos, tá? Bacaninha aqui. E as cores, legais, né? É interessante que eu li Roku do Noken, eu terminei recentemente, terminei anteontem, na verdade, e eu também tinha terminado de ler Akira. E foi perfeito, porque Akira, a gente estava vivendo, né, quem leu Akira ali, passou aí um período acompanhando a história de Neo-Tóquio, né, uma cidade distópica também, né, um ambiente semelhante ao de Roku do Noken. E como eu fiquei órfão de Akira, porque ainda vai lançar o último volume, eu aí já pulei pra Roku do Noken, que é o mesmo ambiente, a mesma pegada, tá? Ficção, sci-fi, só que com um detalhe que tem o foco nas artes marciais. E eu curti demais, cara, curti demais, porque é muito louco. Aquele exagero que a gente viu aqui, ó, na capa, né, ele aparece aqui na história. O exagero que eu digo é o tipo de arte marcial que, como eu falei agora na sinopse, se o carinha fizer os movimentos lá e tocar em pontos específicos do corpo aqui do inimigo, o cara simplesmente explode de dentro pra fora. E é, velho, é louco demais, eu lendo aqui eu fiquei, cara, olha que exagero, e eu gostei desse exagero, gostei desses clichês, né? A arte é bonita, tá? Bacana, vocês podem ver aí, colorido. Vem um rápido resumo aqui. E aí começa a bagaceira. Vocês podem dar uma pesquisada aí sobre a história de Roku do Noken, a produção do mangá em cima, e vocês vão ver que Roku do Noken tem bastante influência de Mad Max, né? É óbvio, você vê pela roupa do personagem, pela roupa do Kenshiro, e também artes marciais. E ele bebeu da fonte de nada mais, nada menos que Bruce Lee, então tem os movimentos aqui que ele faz que você se lembra de Bruce Lee, né? Aquela passadinha de dedo, aquela ginga, aquela malémolência antes de dar o golpe final no adversário. E eu achei muito massa isso, velho, muito massa. E aí já começa a história. Eu vi muita gente reclamando justamente disso, do exagero da proporção, do tamanho dos personagens. Em um momento o carinha tá aqui, ó, num tamanho normal, né? Em outro você vê ele gigantesco, realmente, né? Ele fica gigante, toma até a página inteira. Mas eu acho que é só uma parte da coisa, né? Pra chamar atenção pra história. E combinou. E esse aqui é o nosso personagem, o Kenshiro. Até a roupa dele mesmo é... É claro, né? Lembrando o Mad Max. Muito bacana. Ele conhece um carinha, né? Na prisão. Geralmente esse tipo de história, né? O grande herói tem um companheiro, geralmente é um babaca, ou é um cara ingênuo. Mas de coração puro. E aí o Kenshiro segue a busca dele. E lá pro finalzinho vocês vão entender qual é a busca dele, qual é o objetivo dele. E tudo mais. Eu vou logo avisando que, apesar de ser uma história distópica, Alguns podem dizer clichê, né? Esse lance de um carinha no meio do nada, utilizando artes marciais, quebrando todo mundo no pau e tal. Mas o Kenshiro é um personagem extremamente carismático, né? Extremamente carismático. E o modo de enxergar a vida dele é bastante filosófico. Tem momentos aqui que quando ele abre a boca você fica... Cara, é um filósofo todo. Eu achei muito bacana isso. E claro, outro clichê aqui bacana também, que eu gostei, que me atraiu na história do Hokuto no Ken, é que tem aquelas... Se você já assistiu Dragon Ball, principalmente, né? Assistiu Dragon Ball. Antes dos adversários entrarem em combate, eles ficam fazendo aquela conversa. Você não vai me vencer, porque a minha técnica de luta é melhor que a sua. Haha, então você vai ter que provar. Esse tipo de diálogo assim, você fica... Velho, pra que viaja, velho. É engraçado. E... Por incrível que pareça, faz sentido. Faz sentido. Combina pra caramba. E é muito da hora. E chega um momento que o Kenshiro, ele realmente... Olha aqui o exagero que eu falei, ó. O carinha pegou a menina inteira com a mão. Então virou um gigante do nada. E a galera tá reclamando disso, né? Tipo, pá, coisa estranha e tal. Mas eu entrei na vibe, curti a onda e gostei pra caramba. Eu esqueci o que eu tava falando antes de falar... Fazer essa observação, mas tudo bem. Vamos seguindo. E aqui, cara, olha. Pô, mano. Pegada Bruce Lee, velho. E as lutas aqui são incríveis. Como vocês podem ver aqui, ó. É cabeça estourando. Cara, é engraçado demais, velho. Muito engraçado. E você fica... Velho, olha que loucura. E cada golpe que ele dá, ele fala o golpe. Ele não simplesmente aplica o golpe. Ele fala o golpe e do ladinho mostra, né? A legenda do golpe. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um momento em que ele... Olha aí, ó. Só gente explodindo. Todo mundo explode aqui. Ninguém simplesmente toma um soco e apaga. A galera explode. E eu curti, velho. Eu curti. Daí eu saí da leitura de Akira. E fui pra Rokuto No Ken. E Rokuto No Ken tem uma certa... Movimentação. Ele é bem mais ágil em relação a Akira em alguns pontos. Isso é muito da hora. Tá? E o Kenshiro vai enfrentando vários inimigos. Né? Ao longo da... Aqui, ó. Ao longo da sua desbravação aí pelo deserto. E aqui foi um golpe que ele deu, né? Punho Divino da Estrela do Norte ia parar com os dedos. Aí você fica... Pai, velho. Que loucura. Quer dizer, se o cara não falar o nome do golpe, o golpe não funciona. É louco. Mas isso não são pontos negativos não, tá, galera? Que eu tô falando. São coisas que eu fiquei, tipo... Cara, nunca mais tinha visto isso e foi bom. Né? Rever esse tipo de abordagem de mangá. Enfim, galera. É... O Rokuto No Ken é isso aí. Eu pretendo sim continuar. Tá? Curtir pra caramba os desenhos, a história. É uma premissa simples, mas divertida, velho. De acompanhar. Muito divertida mesmo. Tá? Eu aconselho, super indico vocês aí. Rokuto No Ken. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.